Nesse episódio de Planeta Assassino, um enorme furacão acaba com o centro de uma cidade do centro-oeste. Tudo estava acabado, não sobrou nada. No Canadá, uma furiosa avalanche se torna o túmulo de um snowmobile. Precisamos de ajuda! Depois, o sudeste da Ásia sente a ira de um tsunami. No interior do planeta, jaz o coração de um assassino. Corre! Corre! Que se utiliza de armas ferozes e incontroláveis, fazendo milhares de vítimas anualmente. Mas agora, testemunhas podem documentar esse predador. A montanha está pegando fogo! Está pegando fogo! De olho em cada movimento. Ah, não, 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 não! Permitindo que alguns fiquem um passo à frente. Vai, rápido! Vai, 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 vai! Planeta Assassino Joplin, Missouri Localizada nas grandes planícies, Joplin se localiza no volátil corredor norte-sul, conhecido como Corredor dos Tornados. Um lugar onde a topografia e o clima criam os mais violentos e frequentes furacões da Terra. O que você tem é muito espaço, bem plano, que permite que o ar polar frio e seco chegue até a parte central dos Estados Unidos, onde ele encontra o ar subtropical muito quente que vem do Golfo do México. Então, você tem o ar frio no topo e o ar quente embaixo. E eles começam a se chocar e geram uma rotação horizontal de ar ou tubo de ar. Quando esse tubo de ar horizontal giratório roda e fica na vertical, aí acontece um tornado. 22 de maio de 2011, uma supercélula se forma a oeste de Joplin. Os caçadores de tempestade Jeff e Catherine Piotrowski seguem uma tempestade desde o Kansas. Ele ganha força conforme vai a leste. Nós começamos a ver indicações no radar de que a tempestade aconteceria próximo à galina. E dava para dizer isso pela atmosfera. A atmosfera começa a ficar meio verde, escura. Essas enormes tempestades em supercélulas, essas enormes nuvens em forma de bigorna. Em sua parte frontal, elas tendem a trazer muita chuva e granizo. Em sua parte traseira, a parte final da tempestade é onde normalmente os tornados acontecem. Estou começando a ver alguma coisa. Tem uma enorme nuvem negra à frente. Vai ser a parte traseira da tempestade. Meu Deus! Isso aí! Estamos perseguindo a primeira supercélula de hoje. Já tem um paredão de nuvens ali. Quando essas supercélulas se formam, criam suas próprias regras enquanto aumentam. É real! Nossa! Ou ela vai vir em nossa direção ou ir para o sul. Eu vi um gancho no radar. Era a chuva que acontecia na formação circular. Você pega toda a chuva e ela aparece assim no radar. Eu vi árvores enormes entortando. Porque a tempestade estava sugando as conventos de 160, 240 km por hora em direção da tempestade, que já ia virar um tornado. Do outro lado da cidade... Vem pra cá! Sai de perto da janela! Vinte pessoas se escondem em uma loja de conveniência. Você está preocupado ou está com medo? A cena é capturada na câmera de um celular. As sirenes não estão ligadas. Mas elas tocaram. As pessoas de Joplin estão acostumadas com avisos de tornado. É parte da rotina. Para os moradores de Joplin, essa só parece ser uma tempestade normal. Fiquem todos abaixados. Fiquem todos no chão. Eles não sabem que a situação está prestes a explodir no tornado mais mortal em 60 anos. Meu Deus! Nossa, tem pedras de gelo enormes! Estou começando a ver alguma coisa. Também estou vendo. Funil! Muito claro! Do outro lado da estrada. Eu estou vendo. Um tornado bem do outro lado. Um enorme tornado! É um enorme tornado! O que ele está fazendo? O tornado de Joplin se intensificou tão rapidamente que os radares Doppler não conseguiram acompanhar. Está vindo para o norte! Muitos detritos! O tornado está indo para a cidade! Meu Deus! Ele está indo! Meu Deus! É enorme! Ele tem mais de um quilômetro de diâmetro! Esse tornado em questão de segundos foi disso para isso. Os transformadores! Aquilo foi horrível. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. Dentro de quatro minutos, esse tornado foi de um EF-2 ou 3 para um EF-5. Oh, meu Deus! EF significa escala fugida melhorada. E 5 são os ventos de maior velocidade. E F-5 é quando os ventos giratórios passam de 320 quilômetros por hora. Não chega muito perto! De volta à loja de conveniência, a situação fica pior. Tem coisa quebrando lá no fundo. É melhor a gente entrar na geladeira. A parte frontal do tornado quebra todas as janelas. Socorro! Jesus, me ajude! Os clientes aterrorizados fogem para dentro da geladeira. Vai, vai! Oh, meu Deus! Sai daqui! Não, calma, calma! Vai, sai daqui! Vem por aqui! Não! Vem por aqui! Um solavanco ensurdecedor chacoalha o edifício. Oh, meu Deus do céu! Não! Não! Filha! Filha! Aqui! Abaixa! Abaixa! Por aqui! Oh, meu Deus! Oh, não! Uma temporária calmaria acontece quando o olho do tornado passa pela loja. Estamos bem! Estamos bem! Estamos bem! Eles não sabem que as coisas vão piorar. Acho que a gente vai ficar bem. Jesus, me ajude! Pai eterno! Jesus, Jesus! 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 Ah, coitadas dessas pessoas! Procurar e resgatar! Coitadas! Eu sei, Catherine, eu sei! Conforme o tornado se afasta de Joplin, Jeff e Catherine filmam a trilha de destruição. E você podia ver milhões de pedaços de escombros flutuando no ar. Aquilo era completamente inacreditável. Um tornado enorme! Destruição enorme! Coitadas dessas pessoas! Para, Jeff! Sim, sim, estou parando! A única maneira de descrever aquilo é como se você pegasse blocos de brinquedo, pegasse sua mão e fizesse assim. Tudo estava destruído. O tornado tocou o chão no lado sudoeste de Joplin. A primeira coisa que vem à cabeça é... Eu sei. Que as pessoas não sobreviveram. Tem corpos em todos os lugares no sudoeste de Joplin. Essa tempestade devastou uma área de 35 quilômetros. Isso foi impressionante. Tudo por lá foi dizimado. Tudo por lá foi levado. Ventos que excedem 320 quilômetros por hora. Isso é praticamente mais de 10 vezes a força que os edifícios conseguem resistir. Prédios foram destruídos. Casas foram destruídas. Nunca vi tanta destruição assim. A loja de conveniência onde as 20 pessoas se abrigaram tinha se tornado sucata. O lugar onde eles estavam é uma construção pré-fabricada de metal. As vigas que sobraram caíram e esmagaram basicamente tudo. Não existe chance de sobrevivência em nenhum lugar aberto da loja. Enterrado no meio dos destroços estão os restos de uma geladeira ainda firme. E vazia. Incrivelmente, todos sobreviverão. Entre essas pessoas, Isaac Duncan, que filmou todo o caos. Ai meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Precisamos de ajuda! Eu lembro de ficar pensando, tudo bem, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Então eu disse, eu acho que a gente vai conseguir. E logo depois disso, ele nos acertou com força. Você sabia que não tinha nada para se fazer naquele momento, para mudar o que ia acontecer com você. Não é melhor a gente entrar na geladeira? A rápida decisão das pessoas de se esconderem em um lugar pequeno salvou todas as suas vidas. A geladeira dessa construção é uma estrutura independente. É uma pequena caixa. As paredes são muito grossas e firmes, para serem isolantes. As partilheiras, do lado de dentro da geladeira, providenciam suporte vertical para o teto, para que ele não caia. Estamos bem, estamos bem. Acabou, acabou. Você consegue ver uma parte da parede que caiu e que parecia permitir a nossa saída. Quer dizer, a gente saiu por ali. Olhando para a esquerda, onde nós estávamos, tinha só uma pilha de madeiras e de escombro. O tornado matou 162 pessoas diretamente, incluindo aquelas que acabaram morrendo alguns dias depois devido aos ferimentos. Ele basicamente tocou o solo no lado oeste da cidade e ficou no chão e indo até o centro da cidade, onde aproximadamente um terço dos edifícios sofreu danos e metade foi completamente demolido. A quantia estimada para reconstruir tudo isso é aproximadamente 3 bilhões de dólares. A maioria dos tornados dura alguns minutos e percorre de uma centena de metros a um quilômetro, mas se mover 35 quilômetros é excepcional. Um tornado dessa magnitude é um lembrete de que a Terra é realmente imprevisível e tem muito poder de devastação. A mãe natureza sempre vai vencer. A mãe natureza sempre vai vencer. Taylor Basin, Colômbia Britânica. O topo do mundo e uma das paisagens mais bonitas da Terra. Um cenário perfeito para um filme sobre esportes de inverno. A gente vai descer por aquelas passagens. Jeff Kyle desbrava esse paraíso congelado para mirar as câmeras para seu amigo snowmobiler profissional, Dan Treadway. 13 de março de 2009, neve fresca aumenta a ameaça de avalanches. Mas hoje, essa incrível paisagem esconde uma terrível ameaça. Avalanches sempre são uma preocupação lá em cima. Esse era um território novo para a gente. As montanhas lá em cima são bem únicas, muito íngremes em muitos lugares e bem difíceis de acessar. Uma das coisas mais preocupantes com as avalanches é a temporada de neve. Quanta neve caiu nas últimas duas semanas? Nas últimas três? No último mês? Pois todas essas camadas de neve se tornam um bolo em camadas. E em muitos casos, a mãe natureza cria o cenário com muitos níveis diferentes de neve. Quando olhamos para aquela encosta íngreme, as rochas e a gravidade puxando todas, ela vai ter deslizamentos e vai ceder. A neve está acumulada tão íngreme que está pronta para se mover. Você sabe que uma avalanche vai acontecer. Jeff e a equipe de filmagens colocam câmeras por toda a montanha para registrarem a descida de Dan em um penhasco a 40 graus. Está com o seu rádio, Ray? Não estou. E aí a gente contou um, dois, três. E eu sabia que naquele pico, podia ter uma das grandes. Depois de alguns segundos, a encosta se solta. Ai, caramba! Deslocando uma parede de neve. Ai, droga! Droga! Agora Dan está correndo por sua vida. Fica de olho nele, gente! Droga, droga, droga! Pega a porcaria do treinor! A última coisa que eu vi do Dan foi ele descendo pela montanha muito rápido. Então ele bateu num morro de neve e desapareceu no meio da neve. Fica de olho nele, gente! O veículo de 230 quilos faz uma rachadura na superfície da neve. A natureza responde a isso mandando uma parede de neve descer pela montanha a 130 quilômetros por hora. Danny! Existe um equilíbrio muito delicado entre a força da gravidade e a fricção interna dela que a segura no lugar. Quando temos uma camada muito grossa de neve dura embaixo de uma neve fresca, ela forma basicamente uma zona de deslizamento. É uma camada lubrificada que permite que a neve fina do topo deslize muito facilmente. Assim que ele se lança do topo da montanha e começa a descer, em questão de segundos, o peso fica muito grande para essa neve acumulada e isso faz a neve deslizar. O Snowbiller estava em uma cena clássica de perseguição, certo? Ele libertou o demônio, por assim dizer, e estava tentando fugir dele, mas o demônio se move mais rápido que ele, o pega e o interna. Ah, caramba! Quando as nuvens de neve se dispersam, Dan não é encontrado em lugar nenhum. Fica de olho nele, gente! O piloto nessa avalanche está com muitos problemas. A neve nessa profundidade é pesada e densa e ele não consegue cavar para sair, ele não tem ar para respirar. Então só pode sobreviver por alguns minutos. Pega a porcaria do trenor! O localizador de Dan é a única maneira de encontrá-lo. Precisamos de ajuda! Eu consegui ouvir o som do localizador dele. Centro! Eu peguei minha vara de avalanches e comecei a cutucar pela neve. Eu consegui sentir uma coisa mais esponjosa e eu tinha quase certeza que era o Dan. Cada segundo conta. Por 12 minutos, Dan ficou imobilizado e sufocando embaixo da massa de neve. Se ele estiver enterrado sob dois metros de neve, ele tem 110 quilos de pressão sobre todo o seu corpo e móvel. Não tem jeito de ele conseguir se levantar com essa neve. Finalmente! A gente achou! Jeff cava o suficiente para libertar Dan. Que inacreditável! Cara, eu não acredito nisso. Como está se sentindo, cara? Está tudo bem? A gente achou o cara! Ele está aqui! Ele está vivo! Dan está tonto, ainda processando sua corrida na neve contra a morte. Cara, eu não acredito nisso. Eu tentei fugir dela, mas eu não percebi que a neve por onde estava passando, na verdade, estava se movendo. Assim que eu caí na neve, tudo ficou escuro. E eu senti que estava sendo arrastado pela montanha para mais e mais longe e sendo puxado para o fundo da neve. Ah, caramba! Danny! Pega a perna dele com cuidado. Isso, isso mesmo. Quando me tiraram de lá, a primeira coisa que me lembra é de ter aberto os olhos e visto todos os meus amigos sentados ao meu redor como se eu fosse um fantasma. Quando eu te tiramos de lá, você estava azul, cara. O piloto teve muita sorte. Ele tinha alguém para ajudá-lo. Eles estavam esperando, eles estavam assistindo. Se ele não estivesse com seus amigos e eles não estivessem preparados, ele teria morrido. É uma lição aprendida sobre as tentações das belezas naturais e das ameaças que se escondem abaixo da superfície. Não interessa o tanto de treino que você tenha. Você não consegue escapar dela. Lago Delton, Wisconsin. Uma meca dos esportes aquáticos e entretenimento em família. Localizado nas Winsconcine Dells, o Lago Delton acomoda mais de 5 mil moradores e um milhão e meio de visitantes por ano. Eles construíram o Lago Delton em 1927, 267 acres. Imagine uma área do tamanho de 250 campos de futebol, aproximadamente 3 metros e meio de profundidade, além de todo o turismo e beleza da região. Mas os moradores irão aprender que alterar a mãe natureza traz terríveis consequências. Verão de 2008. Fortes chuvas caem em toda a região centro-oeste. As águas inundam áreas de Indiana a Iowa no fim de uma temporada úmida. Os seis últimos meses tinham tido uma enorme quantidade de chuvas no centro-oeste em Wisconsin devido a um sistema de altas pressões ao sul e nas planícies do sul e uma área com baixa pressão ao norte e oeste como um tipo de padrão estacionário. Foi a segunda temporada mais úmida no último século. 9 de junho de 2008, nuvens carregadas estacionam sobre Wisconsin. Uma semana de chuvas pesadas despejou aproximadamente 300 milímetros de chuva. Caíram mais 300 milímetros de chuva. Nova chuva. E tudo isso em solo saturado. Então essa chuva não tinha lugar para ir. Seu caminho só poderia ser direto para os rios, riachos e o Lago Delton. Os moradores de Delton, como Tim Fromm e sua família, estão preocupados com os crescentes níveis das águas, mesmo com todos os esforços humanos para controlar a mãe natureza. Aqui é onde está a água. E espero que ela não suba mais que isso. Nosso lago é controlado por uma represa para encher ou vazar. E as pessoas disseram que nunca havia ocorrido uma enchente no lago. E que não devíamos nos preocupar. Cara, isso está passando bem rápido. No meio da manhã, a represa já está sobrecarregada com toda a água. E os Fromm temem que sua casa esteja em perigo. Começamos a tirar as coisas do porão e do primeiro andar e colocar tudo no segundo e terceiro andares. Nós pensamos que o primeiro andar seria inundado. Foi a única coisa que a gente pensou. Do outro lado da residência dos Fromm, o Lago Delton começa a romper suas margens. Seu curso passa embaixo de uma estrada e deságua no rio Wisconsin. Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. A terra do outro lado está caindo. A água basicamente arrancou mais um pedaço. Aquilo era inacreditável. Você podia ver que alguns pedaços do asfalto que caíam tinham o tamanho de carro. Tem um pedaço da estrada que acabou de cair. Os moradores podem só assistir aterrorizados enquanto a correnteza acaba com a estrada local. Eles não fazem ideia de que o pior ainda está por vir. O Lago Delton está vindo aí. Em Wisconsin, chuvas pesadas fizeram o Lago Delton romper suas margens e destruir tudo em seu caminho. Ah, meu Deus, eu não posso acreditar nisso. A incontrolável força pega os moradores como o Tim Fromm completamente de surpresa. Tem um pedaço da estrada que acabou de cair. Nós pensamos que o primeiro piso seria inundado. Isso foi a única coisa que a gente pensou. A correnteza varre a terra e leva toda a proteção de terra e árvores grandes. Ah, meu Deus do céu! E o canal fica mais largo a cada segundo. Mais um pouco de terra está vindo aí. Caramba! O proprietário Philip White filma a rápida transformação. Vai acabar secando o lago desse jeito. Assim que a água realmente começou a passar por lá, o canal foi ficando cada vez maior. Quer dizer, era uma correnteza muito forte. Mas existe um motivo para o solo ser tão frágil. Olha só como o canal está fundo. A história geológica do Wisconsin consiste em geleiras. Gelo denso, chegando até um quilômetro e meio de grossura, que ficava se movendo para frente e para trás. E depois de milhares de anos desse movimento das geleiras, é como se elas fossem lixas se movendo pela terra. E isso gasta as rochas e gera muito areia, ou o que chamamos de farinha glacial. E quando as geleiras derreteram, elas deixaram muito desse material macio. E ele não chegou a ter chance de se tornar rocha sólida. É uma areia relativamente macia. E por isso, ela é herói de fácil. O lago Delton está vindo aí. A crescente falha começa ameaçando casas próximas. E lá se vai a fundação. Na residência dos Fromm, um trator se apressa para reforçar o frágil barranco. Eles precisam sair rápido dali. A água agora está vazando do lago a 15 mil litros por segundo e levando sedimentos em toneladas. Com a terra desaparecendo debaixo delas. Ah, meu Deus do céu! A água faz as casas se inclinarem e caírem na corrente. Assim que a erosão começou, as casas que foram construídas naquele banco não tiveram nenhuma chance. Algumas das casas foram destruídas quase que imediatamente, assim que as fundações foram levadas pela água. Na casa ao lado da dos Fromm... Olha lá, caiu. ...é a próxima a ser levada. Minha nossa, caiu mesmo. Não, ela vai ficar flutuando na água. A casa que ficou basicamente intacta enquanto escorregou para o rio foi extremamente bem construída, mas as forças da água são muito mais fortes que as do vento. A força contra a qual as casas normalmente são projetadas. Então, eventualmente, ela sucumbiu às águas. Ficamos sem saber. Talvez isso pare antes de chegar até nossa casa. Já era. Sua caverna já era. Eu me senti completamente indefeso. Aí vem ela! Minha nossa, foi mais uma casa. Caramba, olha lá! A construção de três andares é engolida pela correnteza. Devia ter vendido ontem. Foi um pouco estranho assistir aquilo, porque eu me senti completamente perdido. Depois que aquilo terminou, eu percebi que tinha testemunhado um evento bem significante. Uma hora da tarde. Depois de menos de três horas, todo o lago é drenado. Tudo o que sobra do Lago Delton é um fundo de lama e um buraco de 60 metros, onde os Fromm e seus vizinhos costumavam morar. A praia não estava lá, a terra não estava lá. Isso foi impressionante de se ver. No total, a enchente do Delton destruiu cinco casas, causou dois milhões de dólares em danos, e causou à região praticamente um bilhão de dólares em turismo anual. Uma das coisas boas sobre o Lago Delton é que não houve nenhuma fatalidade. Houve muita destruição, mas nenhuma morte. E isso é uma coisa boa. Eles precisam sair logo dali. Aí vem ela! Até hoje eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Já era. Isso só mostra como a natureza é incrível. Montanhas de Santa Cruz, Califórnia, Primavera de 2008. Um local maravilhoso para se viver. Mas a pacífica vizinhança tem um potencial explosivo. O clima tinha sido quente e seco no norte da Califórnia por dois ou três anos. Eles tiveram uma seca permanente. E nesse tipo de... Incendeio inevitável. Um ano antes, Catty, Kenny Rich e seu filho Joseph mudaram a casa nas mãos. O clima começa nas mãos. Toda a encosta estava pegando fogo. Isso é um incêndio, rapazes. Isso é real. É, bem real. Incêndios gostam de três ingredientes. Ar seco, ventos e topografia. Ou áreas íngremes. Quanto mais inclinada a encosta, mais intensa e rapidamente o fogo se espalha. Se um local pegar fogo e forem somente as chamas passando através da vegetação, não é muito rápido. Mas quando ventos de 80 km por hora sopram e começam a empurrar essas chamas, ninguém consegue dirigir a 80 km por hora. Dirigir a essa velocidade nessas estradas cheias de curvas é impossível. É, nós precisamos ir, gente. Falei para todos pegarem um cesto, irem até seus quartos, pegarem tudo o que achassem importante e sairíamos dali. Joey! É isso que você vai levar. Na verdade, eu não entendi o que estava acontecendo até chegar do lado de fora. Corre! Corre! Vamos rápido! Isso é muito ruim. Isso é mesmo muito, muito, muito ruim. Com a chama se aproximando, a família de repente precisou tomar uma decisão crítica. Para cima ou para baixo? Para baixo, cara, para baixo. Para baixo. Ou talvez para cima. A gente não sabia se devia subir ou descer pela estrada. Não dava para saber se a estrada ia estar bloqueada pelo fogo ou não. Era uma chance em 50%. Olha lá, ele está bem aqui. Droga! Vai, 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 vai! Sai da estrada! Sai da estrada! A montanha está pegando fogo! Está pegando fogo! Está pegando fogo! É, precisamos ir, gente. A família Reed, em Santa Cruz, Califórnia, acabou de fugir de sua casa, enquanto um incêndio engole a montanha. Isso é muito, muito, muito ruim. Conforme o fogo se espalha, ele parece ter vida própria. Os incêndios criam um clima próprio. Eles podem gerar muito calor em um vale, onde a vegetação está sendo queimada e tanta energia e calor estão sendo liberados, que a coisa mais simples ao fogo é subir verticalmente. O incêndio pode criar seus próprios ventos, que podem ir para uma direção diferente de onde o vento principal já está soprando. Esses ventos também carregam galhos queimando e brasas, e podem levá-los até um quilômetro de distância e iniciarem outros incêndios. Assim que saímos da nossa casa, eu percebi um pequeno incêndio na frente da casa do vizinho. Ah, não! Olha o fogo! Precisamos apagar esse fogo! Onde está a mangueira? No gramado do vizinho, eu achei que talvez fosse conseguir apagá-lo, mas quando estava indo para lá, eu vi que o incêndio estava muito maior do que eu pensava. A montanha está pegando fogo! Está pegando fogo! O incêndio estava causando muito mais destruição que eu imaginei e mais rápido do que eu pensava. Nesse momento, as chamas estão deixando a temperatura do ambiente muito alta. Assim como acontece com o clima, os incêndios também têm uma frente, e o ar à frente desse incêndio pode chegar a 750 graus Celsius. Isso é uma enorme quantidade de calor, e está indo na direção da família. O vento estava quente e dava para senti-lo na pele. Você conseguia sentir o cheiro e ver as cinzas caindo. Nós éramos alvos fáceis. Não tem ninguém ali! Entra! Entra! Liga o carro! Vai para frente! Ainda sem saber para onde correr, Kenny liga para a emergência. Quero relatar um incêndio. O incêndio da montanha já pulou. Está ventando. Na verdade, ele espalhou pela trilha Ormsby nesse momento. Ai, meu Deus! Mas os serviços de emergência sabem ainda menos do incêndio do que eles. Não tem como saber para onde o incêndio vai se mover, então você está por conta própria. Os ventos podem pegar brasas, iniciar outros incêndios em outros lugares, e nas estradas vão para um lado e depois para o outro. Está muito vermelho! Ah, não! A gente precisa ir! Vai, vai, vai! Chegamos a um ponto onde só precisávamos ir embora, porque a situação estava ficando pior rapidamente. Vai, vai! Pare com isso! Eu sei o que eu estou fazendo! Droga! Kenny segue seu instinto e sobe a montanha. Se ele estiver errado, nem o carro mais rápido poderá salvá-los. Em um incêndio, um carro não oferece nenhuma proteção. O calor que sai do incêndio é intenso. São temperaturas que as pessoas só podem suportar por alguns segundos. O que a gente vai fazer? Vai rápido! Um brilho do sol e eles chegam à segurança. É, aqui está tudo bem. Uau! Só agora eles podem ver o tamanho e o poder desse desastre. Uau, olha só isso! Trilha Armsby! Isso é na trilha Armsby! Você podia olhar para trás e ver aquela imensa parede de chamas. E uma nuvem negra se movendo para o lugar de onde saímos. Uau, isso é fumaça preta. Fumaça preta bem ali, com certeza, é uma casa, cara. Quando há só árvores e folhas queimando, forma-se uma fumaça cinza uniforme. Assim que uma estrutura pega fogo, a fumaça é mais escura. Uma fumaça preta como resultado de vários materiais combustíveis na casa. Ironicamente, a causa do incêndio surgiu de uma tentativa de evitar esse exato cenário. Os donos de uma das propriedades, percebendo o perigo de incêndio, contrataram uma pessoa para limpar a vegetação, colocando-a em grandes pilhas e as queimando para reduzir o risco em sua propriedade. E essas pessoas apagaram todas as chamas do topo, mas não apagaram todo o fogo. A água que desce pelas pilhas de vegetação se mistura com cinzas e forma uma casca acima dos materiais que ainda estão em brasa no fundo. Essa casca cria um isolamento e somente seis semanas depois, quando os ventos chegaram, eles mexeram nessa vegetação e deram oxigênio a esse fogo adormecido e então um grande incêndio começou. A terra queima por cinco dias antes das autoridades conseguirem conter um incêndio. 25 de maio de 2008 Bom, nós estamos indo ver a casa agora. Com suas vidas salvas, os Rich retornam para conferirem a sua casa. Olha só, tem uma casa de um milhão de dólares ali. Não queimou. Olha só isso. Mas eles não estão entre os sortudos. Nós voltamos para as cinzas. Eu não consegui acreditar nos meus olhos, pois havia muitas coisas completamente destruídas. Uma lavadora, uma secadora. Ah, que pena. O incêndio queimou mais de 1.600 hectares e destruiu 34 casas, muitas das quais valiam mais de um milhão de dólares cada. E ele destruiu 160 veículos. Esse foi um incêndio bem caro. Corre! Ai, meu Deus! Para os Rich, esse evento trouxe um novo respeito pelo poder da natureza. O fogo é mau. Ele, ele é mau. Ele faz o que quer e segue o seu próprio plano. É um lugar complicado para se construir. É como fazer um círculo de gasolina ao redor e torcer para ninguém jogar um fósforo. E, eventualmente, a mãe natureza vai vir e tomar todas essas propriedades. É inevitável. Olha, a montanha está pegando fogo! Está pegando fogo! A costa da Tailândia está localizada no Oceano Índico. Esse amontoado de locais turísticos e vilarejos de pescaria deve toda a sua vida ao mar. Mas o que os mares trazem, eles também podem levar. 26 de dezembro de 2004, placas tectônicas se movem no solo marítimo. Na próxima Indonésia, um enorme terremoto marítimo estremece as rochas da costa. O terremoto de 2004 no Oceano Índico chegou a uma magnitude de 9.2 e foi um dos maiores terremotos já registrados por instrumentos sísmicos. Ele liberou energia equivalente a 23 mil bombas atômicas, iguais às que foram jogadas sobre Nagasaki. Todos os lugares da Terra se moveram pelo menos um centímetro por causa desse terremoto. O movimento inicial começou com um comprimento de 95 quilômetros. E assim como um zíper, ele foi aberto para o norte até que chegou ao comprimento de 1.490 quilômetros. Essa ruptura foi mais longa que o estado da Califórnia. Muito abaixo da superfície do oceano, a Terra liberou uma força que irá deixar toda uma parte do mundo desorientada. O oeste da Indonésia, a ilha de Sumatra e a Tailândia se encontram bem na fronteira entre a placa de Burma e a placa indiana. Conforme a placa indiana se movimenta para baixo da placa de Burma, a placa de Burma também acaba sendo levada para baixo. O terremoto começou como um arranhão entre as placas, que viajou a 8 mil quilômetros por hora. E em segundos, a placa indiana se moveu para cima, um movimento de quase 20 metros de altura em alguns lugares. O solo do mar levantou a água acima dele e criou uma onda gigante no meio do oceano. Metade dela viajou a leste e a outra metade viajou a oeste. Você vê as pessoas sentadas no chão durante esse terremoto, sentindo o chão tremendo por 10 minutos. Se você está perto da costa, é melhor se lembrar que isso pode gerar um tsunami. Por todas as praias, o oceano dá dicas do ataque que irá ocorrer. Dá para ver muitas rochas. A água foi embora e foi bem longe. Antes do pico do tsunami, ocorre um tipo de calmaria. E as pessoas que estavam na costa da Indonésia inicialmente não viram a onda gigante se aproximando. O que eles viram foi a água retornando por centenas de metros e até alguns quilômetros para dentro do mar. Tem pessoas andando ali embaixo. Os moradores não fazem ideia do que o mar os reserva. Uma onda mortal está prestes a mudar suas vidas para sempre. Tsunami! Caramba, olha isso aí! Entra, 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 entra! Um enorme terremoto abalou o sudeste da Ásia. As pessoas se preparam para os tremores. Elas não fazem ideia de que um evento maior está prestes a acontecer. Tem pessoas andando ali embaixo. Uma onda de tsunami em mar aberto tem 30 centímetros, talvez 15 centímetros de altura. Mas essa onda vai até o fundo do oceano. Se o oceano tiver 3 quilômetros de profundidade, você terá uma onda que tem 3 quilômetros também. Ela viajou a velocidade de até 800 quilômetros por hora. Mas a parte frontal do tsunami começa a ficar mais devagar conforme a água fica mais rasa. Ela sente mais o arrasto do solo marinho. Então, conforme a frente do tsunami fica mais lenta, a parte de trás se encontra com ela e a água se acumula. 10, 15 ou até 30 metros de altura em alguns lugares. E foi essa enorme parede de água que atingiu a costa. Caramba, olha só isso! Entra, entra, entra! Por toda a costa tailandesa, a mortal ondulação pega turistas e moradores desprevenidos. As pessoas que tiveram sorte, que estavam em edifícios mais altos e firmes, ficaram assistindo as cenas de devastação acontecerem. E não podiam fazer nada para evitá-las. Tem mais uma vindo, tem mais! Em Pukê, o turista Tommy Lorentzen está no nível mais baixo do hotel quando as ondas o atingem. Eu vi o meu amigo gritando da sacada. E aí, eu vi o nível da água subindo. Vários carros foram levados. A gente não sabia o que era aquilo. O empurrão inicial faz uma varredura aterrorizante no andar térreo e rapidamente se retira. A água foi embora. Aí eu fui até a praia para filmar. E eu queria ver o que estava acontecendo. Tommy não percebe que está entrando em uma armadilha. Um dos motivos das pessoas terem morrido foi porque eles foram até a praia para observar o tsunami. Sem saber que muitas ondas podem vir. E depois que a primeira onda passou, as pessoas foram até lá olhar e foram engolidas pela segunda onda. Está vindo de novo. Está mesmo. Está vindo de novo. Tem mais uma onda vindo para cá. Vamos sair daqui. Corram, corram, corram. Saiam daqui. Saiam. As pessoas saíram correndo e gritando. E a gente conseguiu ver que essa onda era maior ainda. Tsunamis tendem a vir em sequências. E nesse caso, a terceira onda foi na verdade maior que a primeira e a segunda e causou ainda mais danos. Em seu hotel, Tommy vê um casal que foi surpreendido pelas ondas do tsunami. Eu vi o casal pela janela e um outro cara tentou ajudar o casal. Mas a água estava tão forte que o corrimão acabou quebrando. E eles foram levados. A correnteza assassina leva o par junto com ela. Apesar do homem sobreviver, sua mulher foi arrastada para a morte. Você precisa ficar acima do nível da água. Vá para um lugar alto. Se não houver um, existe algum edifício por perto? Suba o mais alto que puder nesse edifício. Sem edifícios, existe alguma árvore com um tronco firme que você possa subir? Droga! Tommy está preso no saguão do hotel, enquanto a água ameaça levá-lo com ela. Eu só estava tentando me proteger. Atrás do pilar. E eu vi e senti que todos os móveis estavam vindo em minha direção. Eu ouvi as janelas se quebrando ao meu redor. A água era muito forte e subiu muito rápido. Tommy finalmente vê uma saída. A escadaria central. Ele a alcança no momento em que uma onda leva a sua câmera. Enquanto isso, rios de escombros na Indonésia carregam vilas inteiras com seus moradores. O poder de destruição de um tsunami gigante é quase inimaginável. A água continua vindo e continua vindo e continua vindo por aproximadamente meia hora. E varre tudo em seu caminho. E os escombros se tornam uma vassoura gigante na terra, literalmente varrendo tudo o que estiver em seu caminho. Em toda a margem do Oceano Índico, essa cena se repete novamente com detalhes aterrorizantes. O tsunami chegou até o Sri Lanka, uma nação em uma ilha do outro lado da Baía de Bengala, e matou mais de 30 mil pessoas. Ele chegou à Índia e matou mais de 10 mil pessoas. Ele viajou por todo o Oceano Índico e matou dezenas de pessoas que estavam na costa oriental da África. A costa do Oceano Índico é muito baixa e densamente populada. Existem ilhas baixas no Oceano Índico que foram completamente cobertas por esse tsunami. Quando a água volta para o mar, a cena é apocalíptica. Vítimas são levadas em caminhões até valas comunitárias. A quantidade de mortos nesse tsunami é aterradora. 283 mil pessoas morreram em um total de 14 países. Durante meses, a economia ficou prejudicada. Houve muita fome e também muitas doenças. O dano total causado pelo tsunami é estimado entre 7 e 14 bilhões de dólares. Poderia ter sido pior caso as linhas costeiras fossem comercialmente mais desenvolvidas. No dia dessa devastação, o poder mortal da Terra foi impossível de se conter. A força da natureza é tão poderosa que você não tem nenhuma chance. É uma questão de sorte. Eu acho que é só sorte. Eu acho que é só terismus. A CIDADE NO BRASIL